Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje é um vídeo de comprinhas. Sim, comprinhas que eu fiz no site da Época Cosméticos, tá? É um site que apesar de tudo eu amo e gosto bastante porque tem todos os produtos que eu quero comprar, né? Tem uma variedade de produtos muito grande e com preço muito, muito bacana. Apesar de que eles pararam de enviar mostrinhas e tal, tem todo aquele processo. Mas realmente a Época Cosméticos é uma loja virtual que eu gosto muito de comprar os meus produtos lá. Por conta do custo-benefício e tal, tem muitas promoções. E também porque eu compro lá por conta do Melios. Porque no Melios tem sempre o cupom de desconto, eu recebo uma porcentagem do valor de volta. Então assim, show de bola, tá? Já falei sobre o Melios aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês assistirem. E vou deixar o link desse Melios, se vocês quiserem saber mais, aqui no box de informações, tá bom? Mas enfim, vamos lá mostrar aqui para vocês o que foi que eu comprei na Época Cosméticos. Aqui está a caixinha, tá? Deixa eu só tirar aqui o cupom fiscal para eu falar aqui para vocês os valores dos produtos. Eu já abri, tá? Para adiantar no vídeo. E esse é o vídeo de hoje, gente. Comprinhas no site da Época Cosméticos, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, ó, aqui a caixa da Época, tá? Vem muito bem embalado, muito bem embalado mesmo, porque eu tirei bastante já plástico bolha, mas vem super bem embalado, tá? Não tem risco de quebrar ou algo do tipo. Muito bem e vamos lá para ver o que foi que eu comprei. Nessa compra, por incrível que pareça, veio bastante brindes, né? Mas esses brindes não foi porque eles realmente quiseram mandar, porque eu alcancei um valor, né? Colocado lá na loja, que compras acima de 250 reais ganhavam um monte de brinde. E eu vim mostrar agora para vocês o que foi que eu ganhei de brinde, tá? Porque eu alcancei o valor que eles colocaram lá. De brinde veio esse Hidratação Prongada para Cabelos Secos e Sem Nutrientes da marca Kaiskel. Essa marca aqui, nunca ouviu falar, tá? De Murumuru. É o creme hidratante, manteiga hidratante, na verdade. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Ó. Veio de brinde. É bastante cheiroso. 50 gramas. De brinde. De brinde também veio esse produto aqui, que eu achei muito estranho. Da Vela Profissional. É um óleo, tá? Para passar nos fios de cabelo. Aí veio essa ampola aqui, né? Com esse negocinho aqui para você colocar. Não faço a mínima ideia como é que eu vou usar isso, mas veio de brinde. De brinde também veio... Deixa eu ver aqui. Veio também essa amostra da Quintal. Sou doido para experimentar esses produtos da Quintal. Isso aqui é um demaquilante, espuma demaquilante, tá? Limpeza profunda e tal. Vou deixar aqui para vocês, ó. Só veio isso de amostrinha. Que é uma marca muito cara, porém dizem que é muito boa, tá? Veio isso de amostra. Amostra não. É de brinde. E de brinde também veio essa Necessaire aqui. Que eu, gente, eu particularmente, eu pensava que dentro dessa Necessaire ia ter um monte de brinde. Um monte de amostra, de perfume, de produtos. Mas não. Ela vem seca, sem nada. Me decepcionou um pouco. Porque eu vi, assim, Necessaire dos sonhos. E, gente, para ganhar essa Necessaire, você tinha que fazer uma compra acima de R$250,00. Para ganhar uma Necessaire. Então, assim, né? No mínimo, deveria ter vindo um monte de amostra de perfume. Mas, enfim, não veio. Enfim, eu ganhei esse aqui de brinde também. Gente, se vocês já ouviram o barulho de ventilador, é porque aqui está muito quente. E o ventilador está ligado, tá bom? Agora vamos, de fato, a... Agora, de fato, vamos para as comprinhas que eu fiz, tá bom? Só teve um perfume, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Nanias. E, gente, esse canal fala sobre perfumes, como vocês podem ver por aqui, tá? Então, se você gosta de perfume, gosta de ver resenhas de perfume, já se inscreve no canal. E também dicas diversas de produtos de beleza e tal. Dicas para ganhar dinheiro. Enfim, é um canal, né? Super bacana, né? Então, já se inscreve aqui no canal e já deixa o like no vídeo, tá bom? Eu comprei mais produtos de skincare e cuidados com o corpo, tá? Só comprei realmente um perfume só. Ó, de cuidados com o corpo, eu comprei esse creme esfoliante para pés da Hydra Mais. Que eu super, 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 super indico a vocês. Vem 500, 250 gramas, tá? É para o pé, mas eu uso no corpo todo. Porque ele tem uma esfoliação muito potente, muito forte. E eu esfoliei até a sua alma. Então, assim, eu, além de passar nos pés, eu também passo no meu corpo. E essa marca, gente, é muito boa e bem barata, tá? Deixa eu falar aqui para vocês quanto foi que eu paguei nesse esfoliante para os pés. Deixa eu só achar aqui. Ó, cadê? Ó, esfoliante para os pés. Eu paguei R$13,00, tá? R$13,00 num esfoliante muito bom de 250 gramas. Muito bom mesmo. Da mesma marca e também para o cuidado com os pés, eu comprei o creme restaurador para pés. Porque meu pé é muito seco, ele tá muito seco. E eu tenho aquele partezinha de trás do pé, sabe? Rachando e tal. E eu queria realmente tratar esse problema. Aí eu vi que tem desse produto aqui. Fiquei curioso e resolvi comprar. Ele também tem 250 gramas, tá? E ele me custou de R$13,00 também, tá bom? Então, assim, muito, muito bom. Também da marca Hydra Mais, eu comprei esse hidratantezão aqui. De Goji Berry. Acredito que seja assim, tá? Ele tem 500 gramas e dizem, gente, que ele é muito parecido com aquele perfume Pink Sugar. Para quem me acompanha sabe, eu sou amante desse perfume. Eu sou loucamente apaixonada pelo Pink Sugar, né? Pela fragrância do Pink Sugar. E eu era muito curioso nesse hidratante aqui, pra ver se realmente ele tem o cheiro do Pink Sugar. E eu resolvi comprar. E deixa eu ver aqui se realmente tem. Que daí eu já falo pra vocês. Ó. Aparentemente, ele é bem frutado. Não doce. Ele vai ficando meio adocicado, sim. É bem docinho. Bem docinho. Bem na vibe do Pink Sugar mesmo. Se vocês quiserem, eu faço resenha dele pra vocês. E também desses outros produtos da Hydra Mais, tá bom? É só comentar aqui embaixo que eu falo pra vocês. Mas, se ele não parecer, eu vou pegar o perfume, né? Do Pink Sugar. Ou o contratipo dele e borrifar aqui dentro. Pra ficar realmente o cheiro do Pink Sugar, tá bom? Já ensinei aqui no canal como fazer o hidratante do seu perfume. E fazer o seu perfume durar ainda mais. Vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem. E, gente, eu paguei nesse hidratante apenas R$8,00. No hidratante de 500ml. Ótimo custo-benefício, tá bom? Se vocês quiserem resenha, só comentar aqui embaixo que eu falo pra vocês. E vou mostrar logo o perfume, né? Que eu comprei. Que foi o Billion Woman Love. Da Paris Elysée. Que vocês sabem que eu sou apaixonado por esse perfume. E eu comprei ele porque o meu tá acabando... Acabando entre aspas, né? Mas, assim, tá no meio já. E eu não posso ficar sem esse perfume de jeito nenhum. E também eu queria comprar ele pra fazer uma comparação entre a versão vintage com a versão atual. Pra ver se realmente ele tá mais leve ou não. Porque, não sei se vocês vão conseguir ver, a cor é bem diferente. Esse aqui é de 2017. E esse aqui é de 2019. Vocês veem que tá bem diferente a cor. Né? Será que tá mais fraco? Vou testar e vou fazer a comparação deles dois pra vocês. Porque me pedem muito aqui no canal e também lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já me segue no Instagram, tá? Passando aqui em cima, tá? Enfim. Esse perfume, gente, eu paguei de 100ml 59 reais. Tá bom? Muito, muito bom. E agora vamos para a skincare. Cuidados com a pele. Comprei o meu sabonete facial favorito, tá? Que é da Actine, né? Pra pele acneica. Que é esse laranja. Muito, muito, muito bom. Esse meu é de 400ml. Custou 70 reais, tá? 69,90. 70 reais. Muito, muito bom. Só uso ele, tá? Porque ele, além de limpar o rosto, ele não resseca a sua pele. Muito, muito bom. De skincare, também comprei esse esfoliante facial da Granado. Que eu queria um esfoliante físico, né? Que tem aquelas partículas e tal. Aí eu vi esse aqui, tava baratinho. Paguei 25 reais da Granado. Muito bom. E é bem grandão. Ele tem 80ml, tá? Ó. Tem uma esfoliação facial, limpeza, renovação, minimiza o surgimento de pelos encravados. Eu nem sabia. Nem sabia disso. É pra realmente, pra pele masculina. Mas acredito que, pra qualquer tipo de pele, ele sirva também, tá? Então eu vou usar. Se vocês quiserem resenha, só comentar aqui embaixo que eu vou fazer também. E nele eu paguei 25 reais. E pra finalizar o combo skincare, eu comprei dois produtos da SkinCeuticals, tá? Que é uma marca de skincare. Minha favorita. Tem produtos caros? São produtos caros. Mas valem cada centavo. Da SkinCeuticals, eu uso muito o hidratante... Hidratante não. O protetor facial deles, tá? Que é muito, muito, muito bom. É caro. É caro, mas é muito bom. Vale cada centavo, tá? E também comprei o Solução Antioliosidade, que nada mais é do que o tônico da linha Blemish Solution, tá? Que é esse aqui. Que é pra pele acneica. Ele tem LHA, ele tem ácidos, sabe? Pra limpar o rosto melhor e tal. E também comprei o Clean Gel, que é o gel de limpeza, né? Que tem ácido LHA, ácido salicílico e tal. Muito, muito bom também. Eu uso ele quando eu quero fazer uma esfoliação mais profunda, uma esfoliação química, tá? Esse aqui. Muito bom também. Se vocês quiserem que eu fale mais da linha SkinCeuticals, eu faço um vídeo bem bacana, bem detalhado pra vocês, tá bom? É uma marca muito bacana e muito vale a pena você conhecer, se você tem problema de acne, tá bom? Então, gente, foi isso as minhas comprinhas no site da Epoca Cosméticos. Surpreendi com vocês essa loja. Se você tem medo de comprar, acha que não vai chegar, tem produtos falsos, pode comprar que não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, comenta aqui embaixo se você conhece a Epoca Cosméticos, se você gosta de comprar na Epoca Cosméticos. E se você já conhece algum desses produtos, tá bom? Pra me indicar aqui nesse canal, tá bom? Nesses comentários. Então, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!